Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos experimentar o jogo Maze Que é um jogo de labirinto aí, como vocês podem ver, vamos ver se a gente consegue passar da primeira fase aqui Vamos lá Isso aqui é o caminho, vamos lá Opa Isso aí, chegamos É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, bem curtinho aí, os shorts Até mais